Serei contigo Assim diz o Senhor Filho meu Servo meu Ouça o que eu lhe digo Fui eu Quem te criou Fui eu Quem te deu o nome Fui eu Quem escreveu Todos os teus dias Sobre a face da terra Mas tu Dives que Deus te esqueceu De mim Não, 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 não Não, filho meu Jamais te esquecerei Acendido, Senhor, quando passares Quando passares Nos vales Nos vales Deus irá contigo Acendido, Senhor Quando pelo fogo Passares O fogo não arderá ainda Quando passares Quando passares Nos vales Nos vales Serei contigo Quando pelo fogo Quando pelo fogo Passares Serei contigo Manifestarei 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 O meu poder Mentorificarei Assim diz o Senhor Todos verão Todos verão Todos saberão Que foi o Senhor Manifestarei Deus irá contigo Deus irá contigo Serei contigo Assim diz o Senhor Quando pelos rios Quando pelos rios Passares Passares Serei contigo Deus irá contigo Deus irá contigo Deus irá contigo Deus irá contigo Deus iria contigo Quando pelo deserto Aye O sol não te molestará, nem a lua de noite Passares, serei contigo Repreenderei, repreenderei Determinarei, ordenarei Todos verão, todos verão Todos saberão, que foi o Senhor Repreenderei, Deus é contigo Não temas, não te atemorizes Porque Deus é contigo O choro pode durar uma noite Mas pela manhã vem alegria Deus é contigo Não te desamparará Assim diz o Senhor Serei contigo Serei contigo